O que você faria com 35 mil reais a mais por ano? Compraria um carro novo? Faria compras? Viagens? Festas? Bem, em 2011 o governo arrecadou o valor recorde de 1.4 trilhões de reais e representa aproximadamente 35 mil reais por família brasileira. Mas como assim se você não ganhou tudo isso? Bem, tudo o que você consome é taxado em todas as fases da produção e por isso aproximadamente 50% do valor final de cada produto vai direto para os cofres do governo, deixando tudo mais caro. A taxação é tão descarada que o mesmo carro produzido no Brasil é vendido para nossos irmãos por apenas 15 mil reais por conta da isenção de impostos. E você já se perguntou, para onde vai todo esse dinheiro? Agora imagine o que você conseguiria fazer com 35 mil reais a mais durante um ano. Você poderia pagar o aluguel do seu apartamento, pagar a escola particular para duas crianças, um plano de saúde para que você não morra na fila do SUS esperando pelo atendimento, assim como os nossos políticos fazem. E ainda você poderia fazer as compras do mês para o ano todo. Mas agora pare e pense. Se não houvessem impostos, os preços automaticamente cairiam pela metade. Logo você ficaria com dinheiro para pagar. Conta de luz, gasolina do seu carro, livros e material escolar para seus filhos e até mesmo a possibilidade de ter um policial bem pago em cada esquina. E por que não dar um pulinho em Nova Iorque para fazer umas comprinhas? E no final ainda lhe restaria uns 10 reais, com os quais você poderia fazer uma caridade doando para o governo. Afinal de contas, 10 reais de cada brasileiro representariam 1.9 bilhões de reais. Quantia suficiente para os políticos ficarem brincando de fazer leis. Temporada fora, porque infelizmente, apesar de o Brasil ser um dos países mais ricos do mundo, também detém um dos menores índices de desenvolvimento humano. Vamos mudar isso.